Fala galera, hoje vamos conhecer o novo modelo do Corolla Cross da Gazon Racer versão esportiva da Toyota as primeiras mudanças ficam aí na parte da frente do veículo, na grade que vem com os detalhes um pouco diferentes dos modelos convencionais detalhes Black Piano na parte inferior as rodas também tem mudanças em relação ao design das outras versões tem uma roda exclusiva o emblema GR no paralama do veículo teto e a capa dos retrovisores também vem em Black Piano vem com esses adesivos também na parte inferior das portas com as cores da Gazon Racer aí na parte de trás tem o emblema GR na parte inferior do para-choque os detalhes são Black Piano já possui sensor de estacionamento vem com esse detalhe aí todo Black Piano também que nas outras versões vem com a cor do veículo porta-malas não houve mudanças em relação aos demais modelos acabamento interno segue o padrão da Gazon Racer que é os bancos, as costuras vermelhas uma espécie de veludo, camussa vem com saída de ar-condicionado traseira essa versão já possui teto solar que é um diferencial em relação ao GR Sedan já possui sensor de ponto cego os comandos eletrônicos dos bancos o volante também tem a costura vermelha também é de couro o modelo não vem com carregamento por indução como já havia citado possui o teto solar assim como na versão XRX o painel já vem o painel digital a multimídia é a multimídia da Multilaser porém ela vem com layout um pouco diferente como vocês estão vendo aí no vídeo ar-condicionado de duas ondas detalhes aí da multimídia para vocês aí o menu e essas são todas as configurações que vocês teriam aí em relação à multimídia multimídia é essa que tem o CarPlay e Android Auto sem fio também esses detalhes superiores são em plástico que na versão Sedan viria Soft Touch então galera esses foram alguns detalhes do Corolla GRS Corolla Cross então gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no nosso canal e até a próxima e aí e aí Obrigado.